Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo que a gente vai falar sobre a atualização. Ontem, no dia 6 de fevereiro, atualizou o FIFA 23 na versão de Xbox One, Series S, Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Stadia. Atualização essa voltada para a Squad Update, conhecida como Atualização de Elencos. Uma das atualizações mais aguardadas por vocês foi liberada ontem pela EA Sports. Antes de falar um pouco sobre isso, quero que você, mano, deixe aquele like que é muito importante. Se inscreva se você não for inscrito e ative também a notificação. E agora eu quero agradecer aos dois patrocinadores desse vídeo aqui. Meu amigo Alessandro Aparecido fez uma doação no Pix de R$0,62 que vai ser muito útil. O ano Aparecido, aliás, Alessandro Aparecido, muito obrigado, que Deus te abençoe. E por último, Paulo Belmiro fez uma doação no Pix de R$1,10 que também vai ser muito útil. Paulo, muito obrigado, que Deus te ilumine e te dê tudo em dobro. Então, galera, se você quiser contribuir com o canal, fixe aí na tela. Mas lembrando que você não é obrigado a nada. E o valor não interessa, desde que você aí sinta-se à vontade. Beleza? Então vamos lá, rapaziada, ver aqui as transferências. É o seguinte, muitas atualizações de transferências de jogadores aí. Não tenho como citar todas aqui. São inúmeras. Mas acredito, né, conhecendo aí a Esportes, que deve ter ficado faltando alguma transferência atualizada. Comenta aí embaixo algum jogador que você percebeu que não está atualizado. Eu confesso que ultimamente tenho acompanhado muito pouco o futebol. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas pelo que eu vi aqui, vai lá, Jorginho já está incluso no time do Arsenal. O Cancelo já está no time do Bayern de Munique. O Navas já está no Nottingham Forest. E por aí vai, dentre outras tantas transferências, né. Então vamos lá. Primeiramente, rapaziada, falar dos jogadores que foram inclusos. Na tela para vocês, primeiramente, o jogador Pisa, né, do Sporting Braga de Portugal. O Tovan, incluso na Udinese. Esse cara, quando surgiu, mano, não é o mesmo cara? Será que jogou no Olimpíada de Marseille? Quando esse cara surgiu, mano, esse cara era esperado como um dos grandes craques, né. Não sei se é o mesmo, mas deve ser. Jogador muito esperado aí pela nação flamenguista. Principalmente, João Gomes, aderido ao Wolverhampton. Wolverhampton, estou falando tudo errado hoje nesse vídeo, cara. Ele começa a converar interessante, tem um potencial de 85. Também tivemos a inclusão do Martinhas Vargas, lá do Xangai. Bruno Viana também foi adicionado ao Sporting Braga. Paulo Guerreiro. Tem um mano aqui, mano, que eu esqueci o nome dele. Que ele estava perguntando sobre... Acho que é o Mano Alfredo, se eu não me engano. Acho que é isso. Ele estava questionando se ele estava sendo incluso. O Paulo Guerreiro foi incluso. Infelizmente, sem sua face real. Com o overall de 75, o Paulo Guerreiro incluso lá, time do Racing. Também tivemos a adição do Nainggolan. O Goulan também, adicionado ao Rangers. Esse cara jogou na LASO, seu nome é na Nápoles, né. O Unley também, incluso no Xangai. O Raji, lá no Rangers. O Maurício, lá no Portimonense. Cara, Zarate. Esses aqui, rapaziada, dando um a geral, são os mais interessantes aderidos nessa squad update. Não tivemos, assim, tantas transferências bombásticas, né. Algumas, como eu já citei no começo do vídeo. Porém, nada que chamasse, assim, tanta atenção. Eu acho que talvez a transferência que pegou muita gente surpresa foi o Cancelo no bairro de Munique. Se pá, o Navas, talvez, lá no time do Nottingham Forte. Bom, comenta aí embaixo alguma transferência que você achou realmente muito interessante nessa janela de transferência. Agora, na tela, galera, os jogadores que foram removidos do FIFA 23 na última squad update. O cara com o maior overall inicial é esse Fedal aqui. Valladolvi. Mano, tô falando totalmente errado nesse vídeo. Lá do Valladolvi, time do Ronaldão, né. O Cueva, né, que jogou no Santos. São Paulo também. Removido aqui no time da Arábia Saudita. O Anderson Plata, Léo Jardim do Lille Brasileiro, o Laurencin lá dos Rangers, os Serricanos lá do Brantford. Nenhum jogador, assim, esse Erikson, assim, acredito que foi o cara que foi pro São Paulo, né. Comenta aí embaixo na São Paulino se é esse cara que eu estou falando mesmo. Eu tô confundindo, falando merda pra variar. Mas esses aí são os caras mais interessantes. Vamos colocar agora na tela, galera, os aderidos com faces reais. A gente teve até uma quantia boa de jogadores aderidos com faces reais, galera. O Collins, o Naim Golan, um Leigh, o Raji, esse malandro aqui do Malmo, o Carlos Sanchez do São Lourenço, o Chaves, o Aarons do Huddersfield, o McDonald, lá do time do Exeter, o Embet do Bolton. O Embet do Bolton com 18 anos de idade tem face real. Mano, qual é o critério que a EA usa pra botar face no boneco? Não faço a mínima ideia. Esse Lindley do Aston Villa, o moleque só tem um potencial de 68 e tem face real. Deixa a bela que tem face real. Enfim, é a EA Sports. Agora, os removidos que possuem faces reais, galera, que possuíam, na verdade, né? O Fedal, o Lawrenson, o Sérgio Canos, o Kelly do West Broughty, esse malandro aqui que eu não vou tentar nem falar o nome dele. O Kagawa, mano, é... Shinji Kagawa, né? Gostava do futebol desse cara, mano. Borussia Dortmund, eu gostava muito do futebol dele. O Matarita, o Tim Close, o Dele Bashiru, Fofana, o Williams, esse malandro aqui, Lef Thierry, Zé Lalain, Zé Lalain, Zé Lalain, o Harry Valley. Eu tô muito poliglota, cê tá louco. Também o Camilo aqui removido. Esses aí são os Ureyu do Pé de Rato, que foram removidos aí do time que eles pertenciam aí no FIFA. Também tivemos a atualização do Jorginho, né? Que tá no Arsenal, por aí vai. Comenta aí embaixo qual jogador que ainda não foi atualizado pela EA Sports. Já adiantou pra vocês que quando for anunciando próximas transferências aí, né? O mercado tá fechado, sabemos disso. Mas se surgir alguma transferência importante até o final desse FIFA, não vai ser atualizado nesse FIFA. Só no próximo. Quem já é marmanjo velho no FIFA sabe disso, né? Que essa janela de transferência agora foi a que o FIFA atualizou. Vai ter algumas atualizações ainda de score de update? Vai. Não é isso que eu tô falando que não vai ter. Vai ter jogador incluso removido ainda. Essa semana pode ter. Próxima semana pode ter. Eu quero dizer é o seguinte. Quando a janela abrir novamente... Eu não sei nem quando é que a janela abre, se ainda é nesse FIFA vigente. Mas quando, por exemplo, se surgir uma transferência e vai... Cristiano Ronaldo no time do Bayern de Munique. Talvez ele seja atualizado porque ele é um jogador pica, né? Assim ele foi feito no Manchester United numa época aí. O Messi também apareceu no PSG. Porque são jogadores pica. Mas, por exemplo, um jogador ureiudo. Vai. Um Sancho da vida. Vai pra um time do Everton. Um exemplo. Não vai ser atualizado mais, cara. Só no próximo FIFA. Querendo você ou não. Achando você ruim ou não. A verdade é essa. Você tem que reclamar. É com aí, né? Comigo não. Que não é que eu faço o jogo, não. Usa a cabeça. Beleza? Um grande abraço. Cuidem-se bem. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.